Eu acho que agora eu tô mais quieto, agora eu parei, tá ligado? Eu sou meio de putaria, cachorrada. Quem viu, velho? Quem viu? Não tá no gibi? Não tá no gibi? Alguém igual a você? Por que não tá? Eu não sou safado, gente, eu não sou. Às vezes o cara não segura. Porra, maguinha dessa. Como é que acaba... Eu brincando, né? A gente tem nada de sua amizade. Mas assim, num caso, você pegaria um ebu, ficaria, mano? Se não existisse as meninas, eu pegaria. As meninas, né? Se não existisse as meninas, aí sabe quem existe, não pega. Ah, caga. Eu não tenho nada com as meninas, mano. Não tem? Não, foi só um beijo, um conteúdo, uma coisinha ou outra, né, mano? As meninas é tudo pra frente. As meninas vêm de longe pra te ver. E tu vem de Aracaju, né? Pra te ver. Oi, não? Eu pensava que era pra mim. Pra mim ver, cabeça de pomba. Não, não sou emocionada assim, não. Não, não precisa ser emocionada, tá ligado? Eu não tô querendo algo sério com você, com ninguém. Eu tô falando de algo a mais, sei lá. Esse menino, esse menino. Que menino? Ah, família, cês sabem, né? Que um é burro, pô. Meu cumpade. Firmeza? Vou tirar aqui, ó. Meu cumpade, toma cachaçinha direto aqui, ó. Eu vou tomar cachaça, mas ele logo aí, logo aí. Se Deus quiser, a cachaça é burro. Ele deu uma beleza assim, ó. Ele tá meio embriagado, ó. Tá durinho. Por que tá durinho? Por que tá durinho? É o meu espaço. Então, tá durinho, né? Beleza, irmão? Firmeza? Tá bem? Acompanha nós? E aí, boy? Ah, entendeu, né? Agora ele entendeu. Acompanha, acompanha. Só vamos subir? Bora. Isso aí, né? Eu não posso subir. Estamos gravando. O que que eu tenho de um cérebro pra mim? A barriga cheia. Aqui, ó. O cérebro que é pra mim? Então não vai entrar ninguém, ó. Fizinho com coca. Eu trouxe a minha presença. Eu tô de delícia, pode? Pode, delícia? Só mulher, ué. Uma mais grande que a outra. É? É, uma maior que a outra. Aí eu tô pegando um pouco de chá, doutor. Bora, meu filho. Vai lá, meu irmãozinho, fechou? Menino do Emburra, ele sai hoje. Fechou? Tá desde sete horas da manhã, né? Pra onde? Agravei ele. Qual é o Instagram? Itlojs. Itlojs. Vamos lá, família. Agravei o menino aí. Pra onde? É mais um arroba. As meninas subiram aqui, família. Tem uma pessoa que tá com muita raiva de mim aqui na casa. Tá com raiva. Mano, não tenho nada a ver, tá ligado? Não tenho nada contra. Só que, tipo, eu vou falar pra vocês quem é logo, logo. Mas no momento não, tá ligado? Como é que você tá? Bem. Bem? Firmeza? Firmeza. Tranquilidade? Tranquilidade. Foi pro rolê ontem. Eu? Tá com ressaca? Tá com ressaca. Tá, bebeu ontem. Ah, ontem foi o dia dele, hoje é o nosso. Tomou uma, foi. Mas... Ontem eu bebi, mano. Não é não, Matão? Tomou uma. É isso. Ontem eu bebi, eu já vou beber pra você. Não bebeu, eu ouvi lá. Não bebi, não. Eu vi lá. Isso eu faz na gravação pra nós e... Um copo. Só um copo no porra, rapaz, foi várias cachaças. Jura você, foi um copo. Onde vocês tomaram isso? De um copo todo o outro mês. Foi na 011, eles foram lá. Eu não fui, não. Fiquei em casa. Abandonaram nós? Não. Querem voo. Não, não fui, não. Quando eu chamar, eu ia três horas da madrugada. Que porra, três horas da madrugada. O que que tem três horas da madrugada? Três da manhã eu já tô bebo, rapaz, eu tô querendo outra cachaça já, três horas da manhã. Não tem três horas. Tem que chamar cedo, se desabora. Foi quase a hora que eu ia aqui lá. A gente tá acostumado, se eu sair da madrugada, né? É. É pra aquele bicho. Um, duas da manhã. É aquele bicho, se eu sair no escuro pra ninguém ver. É porque o dinheiro é pouco, a gente não quer gastar com o próximo. A noite toda, né? A noite toda, é isso mesmo. A gente tem que estar... Oi? Ah, desculpa. O que? Que não pode, que eu venho por enquanto, né? Foi proibida a moça. Estou proibida. A proibida de gravar. A pia, irmão, grabe de todo jeito. Pode ser que eu tô duro, tá duro, tá pobre, tá rico. Pode ser a febre do rato, parceirão. Pode ser o rato que eu gravo mesmo. Mas meu foco é outro agora, família. Que eu tava explicando pra vocês que eu tô namorando de série com a Jenny. E a Jenny não tá sabendo ainda. É, irmão. Agora eu tô sabendo. Eu brincando, minha filha. E aí? Mas namoraria com um cara que nem eu, assim? Já namorei? Namoraria. Com certeza. Você é de onde? Desculpa, eu esqueci. Beleza de santo. Pronto, já ficou com o nordestino. Não. Já conheceu o nordestino de peste, trocou um papo, uma ideia. Não, nunca fui no nordestino. Gostou das minhas ideias, meus papos. Vocês são divertidos, né? Divertido? É brocha de pra caralho. Não, é divertido, tipo, que é um papo bom. É engraçado. E a Jenny é bonita, gente. Vocês pedem muito ela no canal. Achei que você ia me cumprimentar, eu. Como? Eu fiz assim, tu baixou, eu moro. Não é que eu cumprimento, mas assim, você é tão bonita que eu não tenho um... Ah, desculpa, eu remédio. É um pouco bonito, é. Taxa preta. Tá tomando taxa preta. Esse aqui é o bravo. É porque a Jenny tava fazendo, tipo, um conteúdo da novelinha com o Vini, né, família? Ela não podia nem me intrometer na situação, tá ligado? Mas agora eu posso. Eu posso dar uma intrometida, dar uma conversada. Pode. Eu deixo. Deixa. Derruba o meu chapéu. Ui! Eu sabia. Família, vocês lembram quando eu comecei a gravar na mansão Maromba? Toda... Não, é assim que bota, é assim. É o lado certo. Mas tem lado, né? Tem. Mas parece que é tudo igual. Esse lado mais fino aqui, ó. Ah. É o grado por que trás. Acabei de comer. Eu também, mas não vou tá sorrindo pro público, né? Porque eu já sou maldito. Mas não, não, você pode tá com 15 de reino na sua boca, não ligar pra mim. Minha boca tá de whey, proteína, creatina, glutamina e aveia. Mas que é bonito, olha. Você acha bonita? Bonito, linda. Já é um claro nos olhos sedutores, tá ligado? Você tem um desconto? É um diferente. Não, não é moral mesmo. Não, não é moral mesmo. Pera aí, seu olho é... Caramelo. Vinha, ajuda lá. Hã? Ah, Xena, até eu ajudo tudo na situação. Não ia ser eu? Não ia ser eu? Você vai me ajudar? Não, do jeito que tá aí, eu ajudo de graça. Aí eu pago pra lhe ajudar. Mostra ela, não, vai desmoronar inteira. Não, não pode não, só derruba. Eita, desgrave. De lado... Não, meu Deus do céu, que não... Assim pode, que não vou mostrar a bunda quando eu tô doido também. Pode dar visual, mas eu não quero visual mais não desse tipo de conteúdo, não. Que derruba mesmo. Se eles pegaram, foi da trollagem? Podia sair o rolezinho depois. Ele pegaram a trollagem, foi? Qual, mamãe? O rolezinho aí, você vai... Qualquer um, eu curto muito o rolê, sempre tem rolê. Oi, meu chapa, meu amigo chapa, o mais namorado do Venebron, o mais namorado que existe da nossa terra. Ele é terrível, ele. Ele tem coisa, chapa. Xena. Sabe que no meu YouTube só dá tropa de gol, tropa de gol, tropa de gol. Não, e sempre vem alguém pra atrapalhar. Quem vai ficar com chum? Tem que ser a Nara. Eu vim de longe, bom, 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 bom. Era eu, cara. Eu disse que isso é vindo rato, eu vim de sorrir, parceiro. Uma mini moça. Não, eu saí de perto. O Beto chegando. Ele falou mesmo de cumprimentar. Calma, calma. Eu tô me dando uma folga, tá? Eu tenho cuidado. Tinha. Que não? Pode, será que pode? Pode, será que você querer, né? Se você quiser, eu quero. Tô me dando uma folga, tá? Nós tentamos devagarzinho, começando. Então, é isso lá contra o outro. Não, não. É? Tem coragem? Na moral? Bom, tem as consequências depois. Por que você pediu uma cara assim? Mas é saber dominar, tá ligado, Alô? É saber dominar isso aí. Tá com a minha mão? A minha cara foi melhor. Corre. 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 Vê se você for. Ai, sim, vou. Cheirosa e bonita, mas... Eita. Obrigado. Eu quero que a tropa sempre esteja acompanhando você, tá ligado? De repente que seja. Fortalece aí, né? Esse é o canal, sempre te ajudando. Você sabe que a tropa é forte. Não, não, não. Não tem nenhum galo ali. Corre, tá ligado? Valeu, cara. A bunda tá na jura. Não me odeie, tá? Tchau. Vocês. Por que eu te odeio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem como odiar uma mulher dessa, tá ligado? Não tem como. Eu não odiar uma mulher que nem você. Não é roubado a tchau preta. Mas muito obrigado, Júlio, que você tá passando meus vídeos. E quando quiser gravar, só chama. Tá. Não chama, bota a câmera na minha cara logo. Então eu chegar assim... Porque tem gente aqui na casa, eu pujei até um vídeo no começo com o vídeo falando, que tão bravo comigo. Aqui na casa, tá bravo comigo porque... Porque você grava com todo mundo. Me chamou pra gravar e eu não tava disponível no momento. Eu já falei, puxa a câmera e lança na minha cara, tá ligado? Porque é isso. Ah, mas às vezes você tá ocupado também. E às vezes não tá no clima de gravar. Tá no clima de gravar, tá ligado? Nem vou botar. Eu mesmo, tem dia que eu não tô muito bem, aí eu não quero ficar falando muito. Bom, a pessoa tem que entender isso, tá ligado? Mas é isso. Normalmente você ligar lá comigo, puxa a câmera. É o ponto que eu dou pra vocês. Puxar a câmera na minha cara que eu gravo. Fechou? Só puxar. Fechou? Obrigadão. Será que vai ser uma coisinha? Agora, Xena é reta. O tupi de Xena é pequenininho, né? Não, é. O quê? Não, nada, Xena. Eu tô só... Vem cá, Beto. Família, mais um vídeo pra vocês. Também daqui a pouco eu vou produzir um vídeo pro canal do Beto. E ele, vamos pensar no conteúdo aqui. E faz muito conteúdo. Vai eu e Beto, agora a dupla do momento. Eu Beto, Letrado e todo mundo junto. Não é claro? Não é não, Betão? É isso aí, família. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve também. Compartilha. E até a próxima. Meu canal não tá monetizado, mas não faço por dinheiro. Eu faço porque eu gosto, por amor. Porque eu sempre quis ser YouTube. E se Deus me deu a oportunidade, Toguro me abraçou, me deixou aqui. Então eu vou aproveitar a oportunidade, não pelo dinheiro, mas sim pela oportunidade. E tô aqui pra vocês gravando sem tá ganhando nada. E eu gravo do mesmo jeito, 10, 20 dias. Mas é isso, família. Até a próxima. Deus abençoe. E acompanha os próximos vídeos. Mas compartilha e se inscreve. Vamos bater um milhão esse ano, em nome de Jesus. E me segue no Instagram também, que vai ajudar bastante. E até a próxima, filho. Acompanha. Amém. Amém.